Bota ela de... Bota ela de... Bota ela de... Bota ela de... Tu empurra tudinho... Tudinho nela Bota elas pra sentar Bota elas pra sentar Bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Bota elas pra sentar Bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado por assistir